Irmão, é o seguinte, é isso, nós sabemos das coisas, aonde foi para o SRAM, quem foi para o SRAM no último dia, no último dia de assinar, lembra Cascão? Vocês aí que são de internet, de Youtube, lembra que o Dualib, que era o presidente, quem que foi para o SRAM? Teves e Masterano, meu irmão, de graça quase, sabe para onde vai o Roberto? Para o SRAM, Pedro Ramiro. É o time do Lucas Paquetá, né, e aí tem o detalhe, o Iroberto era um jogador negociável nesse meio do caminho, e o Roger Guedes, voltando ao Corinthians, ele que no ano passado fez uma temporada de 21 gols, o Roger Guedes fez 21 gols num time que era inferior ao desse, ao desse ano, inclusive, se ele for o mamador... Imagina o Roger Guedes, Carrilho, Breno Bidon, Thales Magno, Mênfis, Thales, Magno, que é craque, que é o monstro esse menino aí, eu tô apaixonado por esse Thales Magno, que é craque de bola, um ano só no Corinthians. Meu irmão, o Roger Guedes, deita e rola, só que ele tá feliz lá, vamos ver se o esporte dá sorte, e o Corinthians tem a condição de trazer o Roger Guedes. O grande problema do contrato do Yuri é que até hoje... Ninguém sabe o que é. O Luílio não explicou direito como é o contrato, ele deu uma... A única informação que ele deu foi aqui nos Donos da Bola, no ano passado... Mentira, nos Donos da Bola? É, que ele disse que 50% dos direitos econômicos eram do Corinthians, e nada mais. Tenho certeza que foi aqui? Foi, tenho certeza. Não foi no programa? Não foi no Globo Esporte? Não. Não foi nas paradas todas? Não foi? Foi aqui, filho. Craquito Neto. Craquito Neto? Craquito Neto. Craquito Neto! Ele deu essa declaração, só que o problema é... Vamos buscar essa declaração! Kitiquete! Morra aí, Kitiquete! Vamos, Kitiquete! E ele trocou Pedro, Ivan, Duqueiroz, Robert Renan, todos esses jogadores, a gente não sabe quanto que os outros jogadores também pertencem ao Corinthians. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso é um problema. E aí as pessoas falam... Nem ele sabe. Nem ele sabe. Nem ele sabe. Até hoje ele pegou... Nem ele sabe. Ele não vai entender. Só que há um problema também. Assim, as pessoas acham que, pô, o Iriobeto vai ser traidor por deixar o clube. Imagina. Mas isso é um caminho totalmente natural. Se o jogador quer, é muito difícil você segurar. Quando o jogador tem interesse, o que o time pode fazer é fazer um contato. Não é só isso. Sabe quanta libra hoje? 7.44. É muita coisa. Vamos supor que os caras ofereçam pra ele 300 mil libras. É muita coisa. Por semana. Por semana. Porque lá ela paga... E aí, é um sonho do cara também. A informação que eu tenho é que é por esse RAM. 25 milhões de libras, 50%. É do Corinthians. Os outros 50, eu não sei. O Corinthians não sabe. O advogado não sabe. O presidente não sabe. O que era presidente não sabe. Ninguém sabe. Alguém sabe de quem é 50% do Iriobeto. Alguém sabe. Alguém pode me falar? Quem que pode ser? Pelo valor da libra, eu queria que fosse meu. É, também meu. Porque aí, meu irmão, se ao... Arrivederci, pizza com ketchup é coisa de Zé Ruela. Voltando pro Roger Guedes, em relação...